A mais antiga de todas as artes marciais ganhou forma na China. Surgiu a partir da observação dos movimentos dos animais. Uma luta que foi aprimorando com o tempo e que desenvolveu vários estilos. No programa de hoje vamos falar sobre o Kung Fu. Não sai daí que o Sporting começa agora. Ao meu lado está o mestre Lopes, que vai nos contar um pouquinho a história do Kung Fu e nos ensinar alguns golpes. Mestre, o Kung Fu é originário da China e é considerado a arte marcial mais antiga? Sim, Roberta. O Kung Fu é baseado na literatura. Ela veio da Índia, se desenvolveu na China e a partir daí acabou se espalhando para o mundo. A história do Kung Fu, na verdade, tem uma mistura de lenda com realidade. E ela é originária da observação dos animais? Sim. Por que essa história? A história da Dias, os monges, dentro dos seus monsteiros, seus templos, eles observavam muito a sobrevivência, ou seja, o modo natural e comportamento dos animais. Entre eles, a garça, a cegonha, o tigre, o leopardo, o gafanhoto. E observavam não só a sua interação com o meio, com o seu habitat, mas também, principalmente, seu meio de defesa. Como eles usavam aqueles movimentos, ou seja, as suas ações como ferramenta para se autodefender no seu habitat natural. Na verdade, a técnica do Kung Fu, ele se baseia na defesa e não no ataque. Tanto, né? Mais na defesa do que no ataque. Sim, na verdade, o Kung Fu, em sua origem, ele foi desenvolvido para a sua defesa, para o autoconhecimento, para o fortalecimento da pessoa, fortalecimento do seu praticante. Autoconhecimento faz com que o praticante desenvolva uma ótima autoestima e se torna mais confiante. Com isso, ele se torna mais confiante em busca das suas batalhas, ou em busca do seu desejo, do seu sonho. E, a partir daí, ele se torna mais fortalecido, se torna mais conhecedor de si mesmo, do seu potencial, para ir em busca, assim como a natureza, da sua sobrevivência. Lógico que isso não quer dizer que ele vai à guerra, mas sim, ele se fortalece para, diante de uma situação, talvez, conflitante, talvez, mais tenebrosa, ele manter um autocontrole, para que ele possa ter sucesso naquilo que ele se empenhar a fazer. Falando em guerra, na época das guerras, o Kung Fu, as guerras foram muito travadas por base no Kung Fu? Também, porque com essas observações que os monges tinham, através do movimento, da convivência dos animais, sem dúvida, eles conseguiram refinar as técnicas de autodefesa, para, numa situação de confronto, numa situação de conflito, eles poderem ser hábeis à sua defesa. A partir daí, chegou o momento que eles precisavam se defender, às vezes, de um ataque, de outros povos, de outras etnias, ou até mesmo de nações. E o governo passou a ter contato, a ter conhecimento dessas habilidades. E, por isso, então, arte marcial, que vem da arte de guerra. O Kung Fu, hoje, adota um novo termo, que é Wushu. Wushu traduz como Artes Guerreiras. Então, ele simplifica, ou resume, todo esse trabalho, de defesa, de ataque, de equilíbrio, entre o meio que se vive, como Wushu, que significa Artes de Guerra. E, na verdade, o Kung Fu, a cada época, ele vem se aprimorando. E, hoje, existem vários estilos, eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos de alguns, dos principais. Acho que, como tudo, na vida, na evolução dos povos, tudo se evolui e procura também se adequar ao momento da história, ao momento de convivência do ser humano. O Kung Fu não é diferente. Teve um período da história que houve invasões desses templos, e isso fez com que cada monge, cada mestre, saísse para um lado do país ou para outros países também, até em busca da sua sobrevivência, para defender a sua pele, para sobreviver mesmo, porque foi o período que houve destruição dos templos. E, nessa disseminação, ou seja, nessa separação, nessa divisão, nesse afastamento dos monges dos templos para o mundo, cada monge ou cada mestre ensinava aquilo que ele mais gostava. Então, um determinado mestre ensinava o movimento do leopardo. E cada um põe um detalhe a mais. O outro gafanhoto, o outro garça. E, com isso, originou, foi dando a possibilidade de uma ramificação enorme de estilos de Kung Fu. Agora, é bom observar assim, dentro do Kung Fu, tem alguns grupos que definem bem. Então, existe o Kung Fu do Norte e o Kung Fu do Sul. Como se caracteriza isso? A gente observa o Kung Fu do Sul, que é a região sul do país, onde foi desenvolvido. A movimentação é baixa, não tem muitos saltos dos praticantes, e as bases, as bases de práticas são bem assentadas, bem baixas. O Kung Fu do Norte, ele já é um movimento mais livre, muitos saltos, um pouco até acrobáticos. E aí, dentro dessa divisão, ainda existe o Kung Fu interno e o Kung Fu externo. O que é o Kung Fu externo? Esse, não sei se condiz com a verdade, mas assim, acho que é uma maneira de classificação que deram aí, até por convivência da prática. O Kung Fu interno seria o Tai Chi Chuan, que treina mais a respiração, a harmonia interior, e o equilíbrio, principalmente, na execução dos movimentos, entre respiração e movimento. E aí, o Kung Fu externo. O Kung Fu externo é o nosso estilo, visa também o treino, a mancha do equilíbrio, do auto-fortalecimento, do auto-sorrecimento, mas já com movimentação mais explosiva, mais livre. Na sua iniciação, não fica muito contido ao detalhe da respiração, tal, tal, embora, ao passar do tempo, os dois estilos tendem a se convergerem, ou seja, a chegar ao mesmo ponto. Sim. Com mais controle e tudo mais. E dentro do Kung Fu tradicional, que é o nosso estilo, existem algumas divisões ainda. Existe o Sandá, que é o sistema de luta. Existe o Swaidjow, que também é um sistema de luta, que é mais, se fosse fazer um comparativo, aí seria mais voltado para o judô. E dentro dessa gama de variações, existe aí a movimentação, mãos livres, e a movimentação com armas. Mãos livres requerem uma habilidade de domínio, de movimentação de pernas e braços, e quanto que as armas, é o domínio, que a gente chama de armas brancas, que entra o bastão, o facão, o leque, o punhal, a lança, a espada. tentou-se um período, até mesmo na China, unificar os estilos, para ver se chegava a uma melhor simplificação do sistema, para possibilitar uma Olimpíada, por exemplo. Dentro dessas variações de categorias e estilos, existe também em um campeonato, a diferença por facetária. Infantil, juvenil, adulto, sênior, e aí sucessivamente. E mais, masculino e feminino. Então, é uma gama enorme de ramificação, e a gente acredita, por isso, a dificuldade do Kung Fu entrar nos Jogos Olímpicos. A gente vai falar um pouquinho do campeonato, logo depois do intervalo. A gente vai falar um pouquinho do negadinho, a gente vai falar um pouco do que a gente vai falar um pouco do que o que a gente vai falar.